Ah, agora sim, agora sim, tá pegando. Pegou. Aqui, ó. Pegou agora. Vou deixar a sua mão livre pra você poder... Oi? Vou deixar a sua mão livre. Vamos lá bater, parabéns. Claro, é que é isso. A turma do Fran já deve ter a gente pra mim. É, turma do Fran saiu. Vamos lá. Vai sair no YouTube, gente. Isso aqui vai sair. Eu mesmo. Tranquilo, 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 não se preocupe. Tem muita gente nessa fia. É, é. Sim, é isso. Sim, é isso. Sim, é isso. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns. Nós somos campeões, nós somos campeões Luta, 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 nós somos campeões do mundo Vamos fechar agora Agora, só para fechar agora